Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Eu espero que sim É... gravando esse vídeo E eu espero que esse vídeo realmente seja mais curto que os demais A gente tem uma média de 20 minutos de vídeo, mas agora É o seguinte, tô tentando, acredito que eu vou dar esse nome agora, é um quadro novo Rodrigo Costa Responde Vou tentar fazer isso porque existem muitas dúvidas Eu recebo muitas dúvidas aqui pelo Youtube, pelo e-mail, pelo blog Que eu respondo a todo mundo Mas se existem dúvidas que ficam assim, salteadas Uma tá no blog, outra tá no comentário e tal, outra tá até no Instagram Então eu vou tentar pegar, se eu conseguir, as dúvidas mais cruéis Aquelas que vêm com mais assiduidade Porque o João pergunta, o Pedro pergunta, o Tiago pergunta Então eu vou tentar fazer um somatório Vou ver as que mais são perguntadas E tentar sanar agora, nesse quadro que eu vou tentar manter em dia Tá? Eu e a diretora, pra sanar dúvidas Eu até ia botar um outro nome, que eu ia botar assim Desmistificando a eletrônica Mas eu falei assim, quantos mitos tem na eletrônica? Então enfim, melhor Rodrigo Costa Responde E se eu souber responder Se eu não souber responder, eu não vou fazer esse vídeo, vou botar nada, vou estar estudando Por bem, sem churumelas, vamos lá Eu recebi aqui agora, agora, faz meia hora, uma pergunta De um senhor que eu não vou dar nome Tá? Até porque, por vergonha não Mas a dúvida de um, geralmente é a dúvida de muita gente Você já ouviu o professor falar isso? Já ouviu a escola? Já ouviu o curso? Pois é Então, diz assim Olá Rodrigo, boa noite Boa noite Eu queria poder alimentar um controle de abrir portão 433 MHz Direto na bateria do carro Ao invés de usar uma pilha de 12V que vem no controle Estão pescando aí? Aqueles controlezinhos de abrir portão automático 433 MHz Mas beleza A pergunta está no fim Só que a amperagem da bateria do carro é muito alta Então, além de estabilizar a voltagem Vocês sabem que eu adoro esse termo, né? Além de estabilizar a tensão Com o regulador 7812 Eu também terei que baixar a corrente para 500mA Mantendo os 12V Ou seja Vamos dar uma pausa aí Ele diz que tem um controle remoto de portão Na frequência tal Que é alimentado com 12V Que utiliza uma pilha Uma bateriazinha, uma pilha Esse controle funciona com supostos 12V Supostos não, é o que ele diz 12V e 500mA Ele está dizendo que vai ter que regular a tensão Com o LM7812 Bom, eu vou falar sobre isso no final Mas já tem um... Aí Só que o problema dele é a corrente Bora lá Eu também terei que baixar a corrente para 500mA Mantendo os 12V Não sei como fazer isso Você pode dar alguma ideia para mim Como baixar a corrente? Interrogação Você pode, Rodrigo, dar alguma ideia para mim De como baixar a corrente elétrica? Eu fico muito agradecido a você Obrigado Obrigado pela tua educação também Não vou citar o nome Mas para quem perguntou Sabe com quem eu estou falando Obrigado pela educação Obrigado pela tua mensagem A tua dúvida É persistente É pertinente E desde os meus tempos de curso técnico Eu escuto isso E é normal Será que eu nunca tive essa dúvida? Pô, bem Então vamos com calma Respondendo a tua pergunta de cara Porque eu sei que tem os apressadinhos aqui Já clicou no like? Tá? Porque no final tu vai clicar em compartilhar esse vídeo Porque vai sanar a dúvida de um monte de gente Aí eu não faço o terceiro vídeo sobre isso Porque eu já fiz um grandaço Que está aqui no canal Lá atrás Né? Esse agora é o mais novo Então Vamos lá Ele quer alimentar um controle De 12 volts Tensão elétrica 12 volts Contínuo Mas ele Pelo que eu entendo Ele quer já Tipo largar ali no para-brisa do carro No quebra-sol Só apertar Abrir o portão da casa dele Bacana Nada de ficar botando pilha Porque pilha acaba Aí pega o controle A pilha cai no chão Blá 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 Tá bom Primeira coisa É um automóvel Então Precisa Ah Rodrigo Mas quando eu ligar o carro O alternador gera 14 Para carregar a bateria Já são outros 500 Beleza? E eu não vou entrar nesse assunto Vou considerar que o teu controle Está ligado em paralelo Com os polos Positivo e negativo Da bateria do seu carro Bateria do seu carro Está lá entre a tensão De 12 12.8 Até 13 Alguma coisa Ok? Ah, mas e se eu botar o regulador 7812 E tiver 13.5 Bom, o regulador não vai atuar muito bem Ele vai ficar meio perdido Porque como eu te falei As folhas de dados Precisam de 2 volts Para cima na entrada Beleza Mas o teu grande problema É a corrente elétrica, né? Pessoal Vou fazer aqui Vou dar dois exemplos O primeiro Ou melhor A minha primeira afirmativa Um aparelho eletrônico Qualquer aparelho eletrônico Qualquer um Qualquer aparelho elétrico Eletrônico Qualquer coisa que funcione Com a eletricidade Só vai consumir A corrente elétrica Que ele necessita Para funcionar Como assim? Só vai consumir A corrente elétrica Que ele precisa Para funcionar Ou seja Se o seu controle remoto Independente da frequência São 12 volts Que é a tensão elétrica Que é a força eletromotriz Que é a diferença De potencial Tá? Que é a voltagem Eu não uso esse termo Eu acho ele feio Mas eu respeito Se ele é 12 volts Ok Mas ele é 500 miliamperes E a bateria do teu carro Tem 60 amperes Vai queimar? Não vai queimar Pessoal Tire isso da cabeça Desaparafusa Agora Limpa a cabeça Pega água oxigenada Não vai queimar O teu aparelho Mas Rodrigo A corrente é muito alta Não vai queimar Um aparelho eletrônico Só consome aquilo Que ele precisa Ponto final Não tem nem mais nem menos Ou seja Meu aparelho Meu controle remoto Precisa de 500 miliamperes É a metade de um ampere E a bateria do carro Tem 60 amperes Liga lá Vai funcionar de boa Sabe qual vai ser a diferença Que vai durar Que vai durar Para sempre Quase A gente vai para o cemitério E o teu controle Ainda vai estar funcionando Porque quem precisa De meio ampere Na hora que está sendo ativado Com uma bateria de 60 amperes Então Fechou aí Falando de uma forma Agora lúdica Uma analogia Brincalhona Mas que eu acredito Que vocês vão conseguir Guardar Memorizar Melhor Tá É o seguinte Até brinco com a diretora Assim que a gente começou Ela começou a aprender Eletrônica também De tanto me ver Com a eletrônica aí Você está morrendo de sede Cara, eu preciso de água Eu preciso beber água Legal Aí Chega alguém E bota Uma caixa d'água Do teu lado De mil litros Tu está morrendo de sede Me responde a seguinte pergunta Tu está morrendo de sede Tu tem uma caixa de mil litros De água Lotada De cheia d'água Do teu lado Você vai beber aquela caixa D'água inteira Até você explodir E sair água pelo ouvido Pelo olho Por tudo que é O orifício do corpo Claro que não, né pessoal Vocês vão beber água Nós beberemos água O suficiente Para que a gente Se sinta saciado É uma analogia Boba Mas que eu acredito Faz sentido Ou seja Resumindo Teu aparelho eletrônico Se ele funciona com Doze volts 500 miliampére Você pode ligá-lo Em 12 volts Em 300 milhões de amperes Ele só vai consumir Aquilo que ele precisa Nem mais E nem menos Ah Rodrigo Você pode então Finalizar com chave de ouro? Posso O que queima um aparelho É a tensão elétrica É a diferença de potencial É a força eletromotriz O que empurra os elétrons O que empurra os elétrons O que movimenta os elétrons São várias É possível explicar de várias formas Mas se você pegar o seu controle E ligar em 15 volts 14 volts Pode ser que ele queime Nem sempre é obrigatório Queimar tão rápido Mas vai queimar Agora a corrente elétrica Não vai queimar teu aparelho Ok? Fechou? Entendeu? Pessoal Vale a pena compartilhar esse vídeo? Vale Clique aqui em compartilhar Clique em gostei Clique em compartilhar Ou então faz melhor Faz outra coisa Vai aqui embaixo no Apoia-se E dá lá uma contribuição Pra manter esse canal Pra manter o blog Apoia-se Um real, pessoal Dois reais Três reais Tomou café hoje? Foi de graça? Não? Então beleza Apoia o canal Porque essa dúvida É as dúvidas de muita gente E o pior Quando tu vai no Google E digita Será que que queima o meu aparelho Quando eu boto mais corrente nele? Não aparece nada Tu tem que ler tantos sites Até tentar deduzir O que eu acabei de falar Em dez minutos Que você até cansa Aí você não compra Porque na dúvida É melhor não fazer Beleza? Então ó Compartilha o vídeo Clica no gostei Pra que o YouTube saiba Que esse vídeo foi bom Fica com Deus Um abraço E até a próxima Pessoal O vídeo acabou Mas eu queria mostrar pra vocês Eu tenho aqui uma lâmpadazinha Só pra garantir Porque os teimosos vão duvidar do Rodrigo E quem mata Eu vou matar a cobra E mostrar o pau Veja bem Eu tô com uma lâmpadazinha De quanto? Diretora Vamos tentar fazer esse zoom Pegar aqui Quanto ela é? Olha lá 12 volts Pessoal tá vendo aí? 12 volts E quanto? Qual a corrente necessária Pra ligar essa lâmpada? Quanto? Dá pra ver? Eu não tô vendo não Diretora 40 Dá zoom aí Dá zoom nesse negócio Ó 12 volts 40 miliampé 40 miliampé só Pessoal Então Olha só Eu pendurei os dois fios aqui nela Meio feio E vamos ver qual é Olha o que eu fiz Liguei a nossa fonte Tá em 12 volts Eu falei que não posso botar em mais Né? Se a lâmpada é de 12 É de 12 Aqui tá a força eletromotriz E a corrente Ah Rodrigo tá em zero Tá maluco? Bom É porque essa fonte funciona assim Ó Vou botar corrente Tá em 3 Ó 3.1 Tá no máximo da fonte 3 ampé Aqui ó Tá lá E aí Eu tenho aqui 3 ampé A lâmpada precisa de 40 miliampé Vocês viram né? Tá aí ó Então vamos botar fogo na lâmpada? Vamos ver essa merda de explodir? Então vamos ver Pera aí o pessoal que tá duvidando ainda Ó Vou pegar Diretora Mostra aí Tira o zoom Chega mais pra cima então Sobe a câmera E eu vou botar aqui ó Ligado Não tem polaridade não O preto impõe porque é uma lâmpada incandescente Ó Ih Ligou Rodrigo Mas não vai explodir não Cuidado Vai explodir Não vai não pessoal Tá aí ó Ela é fraquinha mesmo Tá Ela é fraquinha mesmo E tá acesa Olha quanto ela tá consumindo 30 miliampé Ah Rodrigo mas ela não é de 40? É logo logo ela vai aumentar um pouquinho Porque o filamento vai tá bem quente Mas tá aí tá dentro da especificação dela Que seria 1 ampere 100 miliampere 20 miliampere E 1 miliampere né Tá aí 30 miliampere E a lampinha Acesinha Mas Rodrigo tu configurou a máquina pra 3 ampere Provado real Provado pessoal O aparelho A lâmpada A máquina Qualquer coisa Só consome a corrente elétrica Que ele precisa pra funcionar O resto ele deixa lá guardadinho Porque ele não precisa Ele não é olho grande Igual o ser humano Pessoal Fica com Deus Um abraço Compartilha esse vídeo Ou então apoia a gente lá no Apoia-se no PagSeguro Vai lá no blog E dá uma doação Tá bom Um abração Tchau